meu povo é o seguinte, eu estou aqui com um fruto que eu faço questão de mostrar para vocês dos outros lugares, dos outros estados que não conhecem, faço questão de mostrar um fruto que é da região norte do Brasil, deixa eu levar lá para dentro que o sol não está deixando vocês verem direito agora melhorou né, disfarça a bagunça esse fruto aqui meu povo é um fruto, isso aqui é um fruto exclusivamente da região norte né é um fruto da Amazônia, do nosso nortezão aí do Pará, Amazonas, vários lugares que talvez vocês não conheçam né é um fruto assim, muito popular aqui no estado do Pará, que você não conhece aí nessas outras regiões do nosso Brasil o nosso Brasil ele é muito rico, esse fruto aqui ele tem a época dele, ele dá nesse cacho, a gente destaca aqui ó ele tem a época dele de produzir e ainda não está na época né aí passando pela Peaco lá, encontrei esse cacho, esse cacho aqui, geralmente são de das plantas que são precoces né, que dá antes do tempo, mas já está chegando a safra dela esse fruto aqui chama-se Pucunha né, eu faço questão de mostrar para vocês que não conhece um dia que você vir na região norte, no Pará, essas outras regiões, vocês podem provar esse fruto aqui ele é muito bom, é um fruto como qualquer outro né, mas só que é o seguinte, a gente não come ele assim meu povo a gente destaca ele do cacho, sabe, e tem de cozinhar ele, você não pode tirar se aparece tá madura aqui ó, se você abrir ela aqui vai tá docinha, mas só que ela deixa, deixa sua boca coçando entendeu, dá uma coceira na sua boca se você comer do jeito que tá aqui então como tá fora da época né, e tá meio carinho né, carinho meio, mas como eu sou viciado por Pucunha, cara, eu sou apaixonado desse fruto aqui ó aí o processo é esse aqui, a gente destaca ele, todinho, olha só cada pessoa tem o seu modo de cozinhar né, o meu é simples tá, aí você destaca aí todinho tô mostrando para vocês que não conhece né, a galera da região norte conhece né mas vocês aí do sul, de outros estados, talvez de outros países não conhecem esse fruto aqui chama-se Pucunha Pucunha, a árvore dele é uma árvore cheia de espinho, já gravei vários vídeos, tem vários vídeos aí no canal, vocês podem ver o colhendo a Pucunha né, aí comprei esse cacho aqui para mostrar para vocês uma coisa interessante, vou fazer e preparar ela aqui, sabe, vou mostrar para vocês como é que o povo costuma consumir né, hoje em dia essa cultura já tá um pouquinho esquecida né, mas olha, vou tentar resgatar, eu tirei aqui toda do cacho, aí a gente coloca aqui na panela de pressão, ela é cozinhada como se fosse um feijão, sabe, a gente põe aqui a única coisa que eu vou colocar aqui é água, entendeu, como se fosse um feijão, vou botar água e vou temperar com sal né, bastante sal, apenas água e sal, vou tampar a panela e colocar no fogo lá para cozinhar ali por uns 30 minutinhos, aí eu abro e vejo se ela já tá molinha aqui, se ela tiver molinha e pronto ela já tá ok eu vou tentar resgatar um pouquinho da cultura hoje aqui nesse vídeo, sabe, eu vou cozinhar essa pupunha aqui e vou preparar aqui uma mistura, sabe, uma mistura também que é paraense, outras pessoas não conhecem a mistura que a gente come isso aqui antigamente a gente fazia muito isso aqui, sabe, mas com o tempo a cultura vai se acabando né, tudo vai se modernizando eu tô aqui para resgatar nossa cultura, então para vocês que não conhecem esse fruto aqui, é a famosa pupunha, nossa pupunha aqui ó tem várias cores, tem dela amarela, laranjada, essa que é meio vermelhinha, várias cores, vários sabores né, sabores esse que eu digo é o mesmo sabor mas, assim, tem umas que não é boa, tem umas que tem muito fiapo, outras que são oleosa, outras que são já bem sequinha tem vários, depende do que você escolhe né, olha aí, então vou cozinhar essa daqui agora e volto já já com o vídeo vou resgatar hoje uma memória esquecida aí da nossa cultura tô aqui com o sal esse aqui é o meu modo de preparo sabe, esse caldo aqui dela a gente não consome não isso aqui é só para temperar, não para deixar ela ficar em soça então a gente vai adicionando sal, bastante sal porque ela desaparece o sal, ainda fica em soça então esse aqui é o segredo, a água, o fruto, a água e sal só aí vê que tá bem salgadinha só tampar a panela de pressão e jogar no fogo lá por uns 30 minutinhos, por aí eu gosto de deixar dentro porque eu não tenho a base né é melhor esperar do que tirar e não tá boa e botar de novo olha aí ó, deixei eu deixei ela aí 30 minutinhos no fogo aí parece que eu deixei tempo demais olha aí ó tá molinha cara agora eu vou tirar elas vou passar elas aqui porque tem de tirar dor dessa desse suco aí ó desse caldo deixar ela sozinha eu vou tirando aqui com a concha e passando para cá nossa pupuna esse caldo aí a gente descarta vou passar todas para cá agora já descartei o caldo já descartei o caldo e a pupunha tá aqui cozida já eu volto porque agora eu vou resgatar uma memória uma memória que tá foi esquecida no tempo né olha só eu vou fazer aqui o caribé vou tentar ver se eu lembro ainda fazer o caribé antigamente né antigamente o povo pegar fazer o caribé para comer com a pupunha hoje em dia essa cultura aí já se perdeu no tempo hoje em dia o povo já toma com café e já faz um monte de coisa mas o raiz mesmo era assim eu lembro quando eu era pequeno meus avós fazia eu não sei se eu ainda vou lembrar eu só sei que a gente pegava farinha de mandioca que nessa daqui ó só farinha e água bota uma água bota uma água e bota também um pouquinho de manteiga agora não lembro se bota manteiga antes ou se bota depois né e agora só levar para o fogo e ficar mexendo que a gente vai fazer o caribé só panelas aqui no fogo a chuva parece que vai me atrapalhar porque a minha cabana ela tá toda lascada olha aí ó no dia que eu venho gravar a chuva é desse jeito o segredo do caribé isso aqui ó farinha tá farinha de mandioca mais água e eu esquecendo do sal olha só começou distraído vou botar uma pitadinha de sal muito distraído meu soltou uma pitadinha de sal aí tem de ficar mexendo não pode parar porque a farinha de mandioca ela engrossa ela vai engrossar vai ficar tipo um mingau sabe por enquanto está só a farinha e a água aqui ó mas ela vai engrossar aí se você deixar ela parada ela vai virar uma cola que vai grudar no fundo da panela então tem de ficar mexendo aqui ó eu tô fazendo isso aqui para resgatar a nossa cultura sabe a nossa lembrança que tá se perdendo no tempo então vou fazer esse processo aqui até virar o mingau aqui aí volto com o vídeo o vídeo não ficar muito longo meu povo como você vê ó o caldo já tá ficando bem grosso é desse jeito mesmo que tem de ficar eu adoro isso rapaz resgatar as memórias aí dos meus avós dos meus antepassados adoro resgatar eu adoro resgatar a minha cultura você vê o Edvrogs aí eu sou da roça eu sou simples sempre fui verdadeiro eu sempre quis resgatar a minha cultura né não é porque hoje eu tenho um pouquinho de estado que eu vou ser o que eu não sou a minha cultura eu sempre vou resgatar eu já comi muito isso aqui meu povo eu amo isso aqui coisa simples eu vou resgatar essa cultura olha só isso aqui muita gente chama de mingau de farinha né eu chamo de caribé mas também funciona como mingau de farinha caribé olha só ficou bem bem grosso eu só coloquei a água a farinha de onde ó com um pouquinho de sal e a manteiga e fui mexendo tem de mexer não pode parar de mexer porque senão ela vira só uma cola doida olha aí ó aquele aquela água já sumiu tá ficando bem só e eu não tenho um controle nas coisas como vocês vê eu cresci o olho já botei muito tô mexendo com uma colher de pau o que que a minha mãe me deu eu mexer com a colher de ferro mas vou mexer o saco é que vai sair é alumínio aí farmaba saúde até hoje eu tô sadio aqui sempre mexer com a colher de alumínio mas bora agradar o galera tá tá pronto vou abaixar aqui senão vai virar uma copa então o nosso caribé o mingau de farinha como vocês quiser chamar está pronto tem gente que cor sabe deixa ele bem fininho mas eu gosto de lença com esses caroço aqui ó da farinha isso aqui é cultural meu povo isso aqui vem de gerações eu quando era mais pequeno eu comia muito isso aqui rapaz muito mesmo meus pais fazia quando a gente não tinha nada para verificar merendar bora ver se eu não vou causar um desastre e é só praticamente é isso aí ó a gente vai tomar isso aqui com a pupunha né a pupunha tá aqui ó então então só o edmer para resgatar a cultura isso aqui meu povo antigamente já saciou a fome de muita gente aqui ó mingau de farinha e hoje em dia não se vê mais saco eu vou mostrar para vocês eu vou deixar aqui quanto tá ele tá pegando fogo enquanto dá uma esfriada eu vou debulhar aqui uma pupunha para mostrar para vocês que não conhece essa aqui é a pupunha ó ela eu já cozinhei deixei deixei ela 30 minutos aí depois a gente vai tirar essa casca aqui olha só essa pupunha que ela é da boa aí ó tiramos essa casca aqui essa caixa que os animais adora eu vou debulhar várias dessas aqui ó e esse processo eu gosto dessa aqui ó dia que você vir no parar eu vou tiver oportunidade de comer a pupunha né que é um fruto original aí da Amazônia da região norte procure saber eu sou apaixonado por pupunha cara gosto muito mesmo também desde criança eu sou eu como pupunha com assim ó essa aqui não tá boa não tá eu sempre comi pupunha com mingau de farinha aí gosto muito aí tô resgatando eu tô posta esse vídeo aqui não é para me achar não é para resgatar a cultura para mostrar para vocês como era a nossa vida antigamente né que não parar que a gente se não fica um chororô não aqui cabe qualquer coisa cabe em vento olha aí ó vou debulhar várias aqui já volto fala para mim agora se não bateu aí uma nostalgia em vocês vocês que é do norte vocês que é do parar né você vai lembrar disso aqui ó você vai lembrar disso aqui ó de comer a pupunha com caribé né legal de farinha um dos dois é só o é de mesmo para resgatar a cultura com certeza eu penso assim sabe com certeza em algum lugar ainda do nosso parazão do nosso norte do amazonas porque a região amazonas é é a mesma cultura nossa aqui do pará mesma coisa sabe muda pouca coisa então eu sei que algum lugar ainda essa cultura ainda permanece mais aqui na minha região ficou na memória sabe ficou na memória só o ed mesmo para resgatar e eu tô resgatando aqui para mostrar para vocês de outros lugares aí para conhecer um pouquinho aí da nossa cultura tem muitas outras coisas sabe isso aqui é uma delas acompanha com caribé muita gente diz assim ai eu não eu não gosto quer ser chique né não come mais ou já comeu isso aqui muito muito aí subiu na vida agora não como mais que coisa de do interior essas coisas eu não trabalho que dá é para descascar isso aqui ó aí a gente descasca tem de começo aqui quando tá fria bem fria porque é ruim comer as coisas quentes faz mal para a saúde e tem mais quando a gente vai comer isso aqui a gente tem de olhar ela bem por motivo que ela dá no pé de espinho sabe aí muitas vezes ela cai fica um espinho aqui o espinho da pupunheira e ficada nela e você pode não ver engolir aí depois ir para o hospital então você tem de olhar bem 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 mas isso aí é uma nostalgia que vocês vão passar agora com o ed beleza sal o edvrogs para mostrar para vocês e vamos embora lá olha aí ó debulhei algumas aqui então isso aqui ó isso aqui que você está vendo é praticamente original da região norte você não vai ver isso aqui a farinha de mandioca por aí por outros lugares esse mingau que muita gente nem conhece muito bom isso aqui ó só no norte para você ver então nossa cultura isso aqui muita gente já saciou sua fome com isso né já jantou isso aqui almoçou isso aqui e o mingau você tem de tomar e contar quentinho porque se ele esfriar e vai ficando duro aí não acabou boa relembrar a nossa infância aí ó a nossa infância não a minha né olha só e a pupunha tem um caroço dentro e quem lembra disso aqui quem é do norte vai sentir uma nostalgia agora uma lembrança boa eu sei que vai ficar com vontade de fazer para vocês que não é do norte o meu lamento mais um dia que você tiver oportunidade como isso aqui e conheça aí um pouquinho da nossa cultura bom demais bom demais eu faço questão de relembrar sabe coisa que tá esquecida tá morrendo tá tá morrendo nossa cultura essa aqui hoje em dia muita gente come bom isso aqui isso aqui é o principal fruto da região amazônica um dos principais né o principal é o açaí mas aqui é muito consumido não desse jeito aqui com caribe é muito difícil isso aqui é consumido agora mais com só a farinha comendo a farinha seca ou com café ou alguma coisa acompanhando mas com caribe já tá esquecido no passado e eu tô resgatando aqui mostrando para vocês como era antigamente quando a gente não tinha nada para comer não tinha um feijão não tinha um arroz não tinha nada só tinha isso aqui porque a gente morava no interior só tinha uma farinha isso aqui então preparava isso aqui ó e comia e comia e comia aí olha isso aqui é um banquete e deixa a pessoa em panzinado sabe em panzinado de cheiro e hoje em dia mudou hoje em dia quando o cabo não tem nada vai se reclamar da vida vai mexer nas coisas alheias aqui no norte é diferenciado então chega de deixar vocês com água na boca e muito obrigado vocês que ficou até aqui vocês que sentir essa nostalgia para vocês que não conhecia uma das nossas culturas aqui da região norte deixe seu like deixe seu comentário de que você achou dessa cultura aqui desse desse jeito aqui da gente comer a pupunha né e se você já conhecia isso aqui então muito obrigado até o próximo vídeo se acender hoje não se permitir